Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Últimas notícias sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza. Os dois mostraram momentos de intimidade entre eles. Ontem à noite, dia 2 de novembro, o casal chegou no hotel em que eles estão hospedados. E o Bernardo ficou fazendo carinho na Bruna enquanto eles estavam na cama. Já hoje, dia 3 de novembro, eles tomaram café da manhã juntos e mostraram um pouco como é o hotel incrível que eles estão. Confiram tudo a seguir. Chegamos ao destino. Amanhã o Bernardo vai tirar umas fotos. Gente, o contraste do Reels que eu postei pra agora. Bu! Linda, como sempre? O puxa-saco. Amanhã eu vou fazer um tour aqui pelo hotel pra vocês. Porque agora deve ser ruim, agora tá a noite, né? De dia é bem mais bonito, gente. Não sei porque eu cheguei à noite, como é que eu sei que de dia também é mais bonito? E nas fotos... Mas assim, parece uma graça. Olhem só que lindo esse lugar. Tô apaixonada. Eu queria ir bem ali no meio, ali embaixo, tirar uma foto. Agora não vai dar. Então eu vou fazer... Peraí, já resolvo. Daqui um segundo eu vou estar bem aqui, ó. Mas se eu fornecer. Mas se eu fornecer. Mas se eu fornecer. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.